Fala pessoal, eu me chamo Wendel e fui convidado pela Ferreira Costa para apresentar vocês essa belezinha aqui, ó. É uma tomada inteligente da Lease Smart Home. É, pessoal, o futuro chegou e aquela tecnologia que a gente só via em filme, hoje podemos ter na nossa própria casa utilizando esses equipamentozinhos aqui, ó, da Lease. Aproveitando que o verão chegou e aqui tá um calor danado, eu vou configurar a tomada Smart Home utilizando o ventilador Super Turbo da Mundial, que a Ferreira Costa me enviou pra fazer o passo a passo junto com vocês. Então vamos embora! Primeiro de tudo, você precisa ir na loja do seu celular, procurar pelo aplicativo Lease e colocar pra baixar. Assim que o download estiver concluído, abra o aplicativo e lá vai ter duas opções. Entre com a conta existente ou registrar. Como eu já sou cadastrado no aplicativo, eu vou nessa primeira opção. Após concluir o cadastro, você vai lá no sinalzinho de mais, no canto superior direito da tela. Procura a tomada Smart, clica nela. Conecte no seu Wi-Fi, de preferência 2.4G, se o 5G ele não vai funcionar. E aperte Continuar. Agora é só seguir o passo a passo. Apertando aqui, ó. Liguei, deixei durante 10 segundos. Desliguei. Agora seguro por 5 segundos. E solto e espero piscar. Assim que estiver piscando, eu indico que a luz está piscando rapidamente e aperto Continuar. Agora que a tomada conectou no aplicativo, você pode estar modificando o nome, colocando o que você quiser. No meu caso tá ventilador, porque ela vai ser utilizada apenas com o meu ventilador. Mas pode colocar também no abajur, numa cafeteira, onde você quiser. Vamos lá, conectar o ventilador na tomada. A partir do momento que eu aperto esse botão de ligar e desligar, ele se desliga. O que eu mais gosto dessa tomada é o fato de você poder configurar que horas o aparelho vai ligar e vai desligar. Eu quando tô dormindo, pra acordar é muito complicado. Então o que é que eu posso fazer pra conseguir me levantar sem precisar, ninguém tá me chamando. Eu venho no aplicativo, antes de dormir, configuro lá no time, pra o ventilador se desligar às 7 horas da manhã. Assim, quando o ventilador se desligar, o calor vai bater, porque aqui tá muito quente, e eu vou conseguir me levantar tranquilamente. E outra coisa, quando você for pra rua e ficar na dúvida se desligou o ventilador ou não, é só entrar no aplicativo e conferir, pra ver se ele tá ligado. Como é que eu vou confiar? Deixar o ventilador ligado, conectado na tomada. Isso aqui funciona que nem um interruptor. A partir do momento que ele foi desligado, não passa mais energia. Então não tem problema deixar o ventilador ligado, não vai acontecer nada. E pra configurar o timer é muito simples. Eu vou apertar aqui, ó, em timing, adicionar uma programação. Vou colocar aqui, são 17 e 9, vou colocar 17 e 10. Pronto, agora que eu botei pra configurar, é só aguardar ele ligar. Se passando aí um minuto, o ventilador pode ligar a qualquer momento. Perceba que aqui tá desligado, tá vendo? E ele ligou, sozinho. E além do timer, você tem a contagem regressiva e o consumo, pra você controlar aí quanto você tá gastando de energia utilizando o ventilador. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se eu fosse vocês, eu ia correr na frente da costa a garantir o seu mundial super turbo. E é claro, a tomada de smart home pra ter sua casa inteligente. Agora eu vou ficar aqui me refrescando, meu amigo. Calma.